O contribuinte só tem um mês para entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física e para ajudar os que ainda não acertaram as contas com o Leão, o Sergipe Parque Tecnológico, Sergipe Tech e a Universidade Federal de Sergipe firmaram uma parceria através do projeto Imposto de Renda Solidário. O projeto funciona como uma atividade de extensão do curso de Ciências Contábeis da UFS. A proposta é atender aos contribuintes que não têm condições financeiras de pagar um contador. Para falar sobre o assunto, vamos chamar ao vivo a repórter Suzy Martins. Suzy, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Boa tarde a todos que acompanham o SETV Primeira Edição. Eu estou aqui com Sônia Magna Moura e também Marcos Vandir Nery, que é o presidente da Sergipe Tech. Hoje começa esse projeto Imposto de Renda Solidário a partir das 3 da tarde. E a gente quer saber como vai funcionar. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, a gente está esperando a comunidade para prestar informações e fazer o processamento também da declaração de puxa de renda. São declarações não complexas, declarações simples, que o usuário, o contribuinte, ainda não tem informações e nós estamos lá para fazer isso. Além de dar as informações, também processar a declaração dele. Quantos alunos vão participar? São os alunos do curso de Ciências Contábeis, né? Ok. Todos os alunos de Ciências Contábeis, que dá em torno de mais ou menos 30 alunos, certo? E cada turno terá dois professores orientandos. São seis alunos em cada turno? Cada turno seis alunos. A expectativa de atendimento de vocês nesses dias do dia 1º de abril até o dia 4, né? Olha, no mínimo, 240 pessoas. No mínimo. Eu queria saber a importância dessa parceria UFS-Sergipe Tech. Olha, é uma importância para a gente muito grande que trabalha com empresas e nós estamos tentando montar uma grande parceria com a Universidade Federal no curso de Ciências Contábeis. E essa foi a primeira, o primeiro passo esse ano, fazer esse trabalho com as pessoas, as pessoas que ainda não conseguiram fazer seu imposto de renda. Veja, esse número, Sônia, eu acho que foi até um pouco conservador, eu acho que esse número vai ser bem maior porque a ideia é tirar dúvidas das pessoas, não é só preencher o formulário. O cidadão vai ter condições de preencher ele, mas também vai tirar muitas dúvidas lá e a gente espera que seja uma parceria muito profícua. Esse é o primeiro passo, o Imposto de Renda de Pessoa Física Solidário, mas a ideia é que a gente continue com o curso de Ciências Contábeis para poder ajudar também as nossas empresas nascentes aqui, as empresas que fazem parte do Sergipe Tech. Vocês vão fornecer e dar suporte também com todo o equipamento para agilizar o processo da declaração do Imposto de Renda. Isso, foi uma parte que nos coube justamente entrar com a parte de equipamentos, mas a ideia central é que essa parceria seja muito profícua, que a gente consiga colocar o aluno presente junto lá à sociedade, que ele tenha esse espaço para conversar com as pessoas, tirar as dúvidas das pessoas e o Sergipe Tech está colaborando com a parte de equipamentos. Ok, quais são as principais dúvidas que essas pessoas têm? Se eu devo ou não declarar, se meus filhos podem ou não são dependentes, o que é que eu posso deduzir? Qual é a mais vantajosa para mim? É a declaração simplificada ou a completa? Então, todas essas dúvidas nós estaremos tirando lá. E eu gostaria de falar, além da Sergipe Tech estar entrando em parceria com a gente, a universidade tem um papel social dela e isso nós estamos fortalecendo. E, graças a Deus, esse ano nós vamos ter o aval total da Sergipe Tech. Suzy? Suzane tem uma pergunta para a senhora. Exatamente. Aproveitar a presença da professora Sônia, além de tirar as dúvidas, que tipo de documentação as pessoas, o contribuinte pode levar, já para facilitar o preenchimento da declaração do imposto de renda? Pronto. Se for a primeira declaração, ele vai levar os documentos pessoais dele e as declarações de rendimento. E se ele teve alguma transação com imóveis, venda ou compra de bens. E além desses documentos também, é importante lembrar que quem for participar, fazer essa declaração, tem que levar alimentos também? Na realidade, por ser um projeto solidário também, nós estamos pedindo dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal, para justamente pegar esses donativos e também sair distribuindo com entidades carentes. É importante lembrar também que é um objetivo de vocês fazer com que as pessoas não deixem para a última hora, né? Exatamente. Por isso que nós estamos nos antecipando, né? Primeira semana de abril. Com a cientização, então, o local. O local, o horário que as pessoas podem procurar os estudantes. Pronto. Nós temos o local privilegiado, né? Que é no Shopping Jardins, naquele corredor da Cacau Show. Então, nós estaremos lá de 1º a 4 de abril, do horário de 15 às 22 horas. Ok. Fica a dica, então. Suzane. Muito obrigada, Suza. Obrigada, professor. Obrigada também ao presidente Sergipe Tec. Uma boa tarde.